Agora a gente vai montar a nossa porquinha e a nossa vaquinha. A forma de montar é a mesma, já deixei a porquinha adiantada e vou montar aqui com vocês a vaquinha. Aqui a parte do rostinho da porquinha é igualzinho o porquinho, não muda nada, tá? E a única coisa que muda é que a porquinha só vai o vestidinho e o bracinho vai colado direto no vestidinho, tá? Esse vestidinho aqui, ele tem 30 de comprimento por 12 de altura. Nós colamos uma rendinha aqui embaixo e fizemos um babadinho de rendinha e amarramos no pescoço, ó. Somente isso e aqui embaixo, pra fazer um acabamento bonitinho aqui no suporte, colocamos um laço, tá? Um lacinho de crochê aqui na orelhinha. Aqui foi moldado igual do porquinho, tá? É bem simples a forma de montagem. Vou montar aqui a vaquinha pra vocês verem como que é. Que nessa vaquinha, no boizinho, eu fiz a orelhinha assim, plana e entortadinha. Nessa vaquinha, ela é dupla, tá? Pra ficar diferente, a gente fez dupla com enchimento, tá bom? Então, a gente vai vir aqui e vai colar as orelhinhas e o chifrinho aqui da vaquinha, tá? Então, você escolhe se você quer as orelhinhas em cima do chifrinho ou atrás. Daí, também é a sua preferência, tá? Então, eu vou colar primeiro o chifre, porque o chifre, ele é plano, né? Então, eu vou colar aqui com cola instantânea. Vou colar bem aqui no centro. Se você quiser fazer a vaquinha sem chifre, também pode, tá? Vou vir aqui e vou colar as orelhas aqui da vaquinha. É na parte da frente, deixa eu limpar aqui, que eu passei cola do lado errado. É na parte da frente e venho e colo aqui a orelhinha. E venho e colo a outra orelhinha. Um pouquinho a cola. Aqui, vou pegar o boizinho pra mostrar pra vocês. O boizinho, eu fiz dessa forma aqui, ó. Vou tirar aqui do ladinho. Eu fiz dessa forma aqui o boizinho, com a parte da curva pra cima. A vaquinha, eu vou fazer diferente. Vou fazer a parte da curva pra baixo. Peguei o molde aqui do focinho do porquinho. Foi duplado, fiz o sombreamento e fiz um escuro no centro. Eu vou usar só metade disso aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou cortar. Ó, e vou fazer a boquinha aqui da minha vaquinha, que eu quero fazer ela desta forma aqui. Tá? Vou cortar um pouquinho mais. Vou fechar. E vou vir aqui e vou colar aqui no meu focinho da minha vaquinha. Seguro bem. Tiro o excesso aqui da cola. Pra vir aqui, ó. E tiro assim, um degradê. Tá? Vou vir aqui, olho na frente. Sempre olhando na frente, pra não ficar de forma diferente do que você deseja. Ó, uma boquinha pequenininha. Cola aqui atrás. Põe uma colinha aqui, ó. E agora, eu vou colar aqui na minha vaquinha, ó. Ela fica com uma boquinha. Fica bonitinha. Eu vou passar cola aqui. E vou colar aqui. Aqui, se você quiser, pode vir e fazer o sombreamento aqui também. A bochecha com o pó. Tá bom? Fazer uma bochechinha aqui por cima. Acredito que na minha, eu faça depois uma bochechinha aqui por cima. Tá? Vou colar aqui um pouquinho mais pra cima. Aí, desta forma aqui. Vamos tirar aqui o bolizinho. O vestidinho da vaquinha, eu fiz maior que a da porquinha. Tá? Esse da vaquinha tem aproximadamente 40 centímetros de comprimento por 16 de altura. E a gente vai colar um bolsinho. Aqui, a gente alinhava, tá? E cola aqui. E vai ficar um saquinho, ó. Tá? E esse bolsinho eu poderia ter colado antes. Mas, como a gente esqueceu, eu vou colar agora. O molde deste bolsinho é aqui o molde da barriguinha aqui da vaquinha. Tá bom? Até a metade. É o molde do bolsinho. Então, eu vou colocar o centro bem pra trás, bem no centro. Estico bem aqui e vou vim colar aqui. Ou com cola de silicone, ou com cola quente. Tá? Vou colar aqui a parte do bolsinho. Eu cortei com a tesoura de picotar, porque a tesoura de picotar não deixa o seu tecido desfiar. Ó, coloquei o bolsinho, combinando com as manguinhas que eu já vou explicar pra vocês. Ó, as manguinhas é um círculo, tá? É um círculo aqui de 15 centímetros, que daí você coloca plumante no meio e alinhava, ó. E prende aqui no bracinho. É somente isso, tá bom? É um círculo alinhavado dessa forma aqui no bracinho, que daí você põe plumante e ele fica cheinho. Tá? Depois foi amarrada uma fitinha, ó, feito um lacinho pra fazer um acabamento em cima do alinhavo. E a gente vai vim aqui já vestir a nossa vaquinha. Coloco lá, ó. Você pode vim amarrar direto. Deixa eu só enfiar aqui. Como eu tirei pra mostrar pra vocês, mas você pode vim aqui amarrar direto no pescocinho, que fica mais fácil. Colocado o pescocinho, a gente vai vim aqui, ó, e vai colar aqui na nossa vaquinha. Tá bom? Então, eu vou passar cola instantânea. Vou vim aqui e vou colar aqui na vaquinha. Desta forma aqui. Ó, pode ver que o vestido dela ficou bem comprida, tá? Então, se você quiser fazer mais curto, pode fazer também. Segura até fixar bem, tá? Eu posso vim aqui, ó, com um pouquinho de cola quente e colocar aqui, ó, na parte do tecido. E segurar ali também. E a gente vai vim aqui e vai colar os bracinhos do ladinho. Vou ver certinho onde eu vou colar. Ó, aqui. Vamos ver de novo, pra gente não colar errado. Passei cola e vou segurar aqui. Agora, vamos passar no outro. Ó. Segura bem até a cola colar. Aqui você pode pôr um babadinho, pode pôr um lacinho, tá? Aqui debaixo do pescocinho. Daí você vê aí o que você acha melhor. E aqui na... No chifrinho, eu vou colocar um lacinho de poazinho, combinando aqui com a roupinha dela. Ó, aqui, agora eu vou vim aqui e vou colar melhor. Já colou? Então, agora eu vou passar cola quente aqui. E vou colar pra ele não sair mais. E vou passar cola quente aqui. Ó. E daí agora eu vou fixar o braço aqui na cabecinha. Agora, pra finalizar, a gente vai colocar uma florzinha aqui no bolsinho. Porque os detalhes que enriquecem a peça, né? Então, fica bonitinho. Você sempre vai fechar no que você tiver dentro da sua possibilidade, ó. Colocar um lacinho, uma florzinha. Colocar aqui, uma florzinha aqui no bolsinho. E vou usar uma colher de pau que eu tenho pra colocar ela segurando aqui, ó. Então, eu vou passar cola aqui na colher. Vou colocar a colher na posição. E vou colocar a mãozinha dela colada na colher. Aqui eu vou usar cola instantânea, porque eu acredito que vai fixar melhor. Porque eu vou colar na madeirinha aqui, ó. E a mãozinha dela segurando a colherzinha. Vou segurar aqui um pouquinho. E aí, tá pronta a nossa vaquinha porta guardanapo. Aqui está a porquinha, um pouco mais simples. Mas você também pode enriquecer ela colocando mais detalhes, né? E a nossa vaquinha. E aí, tá pronta a cor. E aí, tá pronta a cor. Obrigado.